Sol de sábado, suavidade no ar, saudade sobra sobre a sombra da solidão, se soasse o som dos trombones, se cessassem os suores e as dores, se sanassem a insensatez, se saneassem a sarna de insalubres sanções, se sucedesse de não ser somente ilusão, sutilmente seríamos mais que somente seres semi-âminimes, cientificadores da razão. Obrigado.